E aí pessoas, tudo bem? Tudo bom? Estou aqui para mostrar os produtinhos da lojinha da Jubaloo, jubaloostore.com.br Quem não conhece, quem não sabe ainda o que isso aconteceu Tem quase dois meses que a gente está com esses produtinhos Esse vídeo não vai ter muito corte, como eu tenho falado para vocês ultimamente A ideia era ter menos vídeo durante outubro, mas tomei a decisão de até final do ano Vou termos apenas um vídeo na semana Por conta de muitos outros projetos que estão para acontecer Para que eles aconteçam e eu consiga entregar logo para vocês Eu não preciso pôr na balança Então para a gente não ficar sem vídeo, vai continuar dando vídeo mais uma vez só na semana A lojinha tem esses produtinhos que são meus queridinhos Eles fazem parte da família Beyond Beyond é tipo além, né? E a ideia é para você pensar que você pode ir além dos seus treinos, do seu alongamento E todos eles, eles são exclusivos de Jubaloo Em questão de espessura, em questão de tamanho, tudo pensado, desenvolvido por mim, pela minha equipe, pelo fornecedor A ideia é trazer, para quem treina em casa, que eu sei que a grande maioria de vocês Trazer mais conforto e mais segurança Porque a gente muitas vezes tem um chão duro, como é aqui na minha casa também E já é uma coisa que estava na minha cabeça já há muito tempo de fazer E com a pandemia eu tive mais tempo para desenvolver Então eu vou começar a falar deles rapidinho Vou apresentar para vocês A gente atende tanto pelo WhatsApp quanto no próprio site O site é mais fácil de você comprar direto Mas pelo WhatsApp a gente atende também E além da lojinha, a gente tem, esse ano, inscrições abertas para a última turma do ano Que eu vou entrar de férias na segunda semana de dezembro e volto só no final de janeiro Para essas aulas Então quem quiser participar, está R$60,00 para 4 encontros ao vivo comigo pelo Zoom E essas turmas em específico, elas vão ter descontinho na loja Vai ter um grupo no Telegram para tirar dúvidas durante esse mês que eu tiver de férias E além disso vai ter só essas pessoas, tá? Que forem alunas vão ter acesso a aulas extras Mesmo que não ao vivo, mas para não ficar parada em casa durante as férias Muito legal Quem for meu aluno vai ter essa vantagem de pagar esse valor Que está bem tranquilo por tanto de coisa Muita coisa boa para acontecer Da mesma forma que temos anúncio no vídeo da semana que vem Temos lançamentos de Natal Tem Black Friday chegando Tipo assim, o ano, final do ano mais atribulado possível Vocês vão sentir a correria que está sendo aqui A partir desses dias aí que estão acontecendo Eu já comecei a soltar bastante coisa Quem não me segue no Instagram, no Instagram da loja Corre lá para vocês ficarem dentro Ok, já falei mais com a minha boca Vamos lá Primeiro, tapete Bicomfy Comfy, de ficar confortável Fique confortável Ele tem 1,60m Aqui, né? É um pouquinho maior do que a maioria Mas não necessariamente O maior diferencial dele é essa textura aqui Porque ele evita, é uma película que ela evita que a gente Como que fala? Que a gente queime o pé, sabe? Quando a gente faz assim, ó Passa pra lá, passa pra cá Essa superfície aqui, ela não deixa a gente queimar o pezinho Júbalo vem aqui E o grande diferencial desse tapete é a espessura Deixa eu chegar perto de vocês Ó Você não vê tapete nenhuma espessura dessa Ó A maioria Eu fiz um Reels no meu Instagram Mostrando a diferença de um tapete normal De 30 reais Que você acha numa DK Ou nessas lojas assim de esporte Pra ele É... Eu gosto de fazer preço junto das coisas É... E pro tanto de vantagem que esse tapete traz É um preço bem conta O probleminha só é que assim É... Dependendo de onde as pessoas moram O frete pode ficar um pouquinho alto Por conta do tamanho, né? Não é uma garafinha Né? É um tapete É pesado, né? E os fretes são calculados por peso e tamanho Mas super vale a pena Eu falo que é um investimento Todos esses itens da família Beyond São um investimento pra qualidade do seu treino E pro seu conforto Faz toda a diferença É... E o tapete Ele é mais fino que o tatame Eu ainda vou chegar no tatame Mas um simples movimento que a gente faz assim Pra alongar De joelhos Eu não sinto nadinha perto do meu chão Eu nem lembro o que tem chão É uma delícia É maravilhoso Pra fazer yoga Pra fazer pilates Pra alongar É... Ele é mais nesse sentido, né? De você fazer extensões e alongamentos Temos na cor cinza E temos também na cor vermelha Que eu acho ele lindo Eu tenho um vermelho desse É a mesma coisa Só muda a cor E aí vai da sua preferência Então... Tapete Bicom Fiz Pra você ficar confortável E nem sentir o chão duro e gelado A parte de proteger contra a friagem do chão Tem até detalhes, assim Porque... Dentre todas as vantagens dele Esse é o de menos Bloquinhos Be Brave Os bloquinhos também são meus queridinhos Porque aqui em casa Eu sofri muito na quarentena Por não ter recurso pra fazer banquinho Eu fiquei quatro meses sem fazer banquinho Porque ou eu fazia numa cadeira extremamente alta Que só dava pra fazer com a perna da frente Ou não fazia Então eles são os meus queridinhos Eles têm 10 centímetros de altura, assim Se você quiser pode usar ele assim também Ele vira 20 centímetros E ele é super levinho Ele é super prático, né? Não ocupa muito espaço Porque aqueles steps de academia Eles são, tipo, o dobro do tamanho, né? E eles são, assim, listradinhos Ah, eu amo, gente Eu sou apaixonada Eu não sei Eu não tenho um pra mim, assim, né? Eu não tenho Eu tenho tapete e tenho tatame O bloquinho eu não tenho só meu Não comprei de mim mesma ainda Mas eu não sei escolher Eu amo muito as duas cores O tapete eu gosto mais do vermelho Tatame eu gosto mais do cinza Mas o bloquinho eu não sei escolher Acho que eu teria um de cada, não sei E aí o que é legal? Como eles são sempre do mesmo tamanho Do mesmo material Você vai pondo em cima Vai comprando E vai aumentando o seu grau De dificuldade E o que eu acho legal também Desse bloquinho É que além da gente poder fazer o banquinho Que eu não vou fazer, né? Porque eu não tô alongando Não tô aquecida, não tô nada Além da gente fazer, né? Extensões Ah, uma perna aqui, outra aqui Inclusive, se vocês quiserem vídeo Com uns bloquinhos Pra fazer extensões mais avançadas Coloquem aqui embaixo Pra fazer as coisas pra frente Pra lá O espacate, né? Que são extensões mais avançadas Ele também ajuda muitos iniciantes Sabia? Ele dá pra gente fazer assim, ó Quem ainda não encosta no chão, por exemplo Fica assim, ó Ai, não vou mais que isso Fica assim, certo? O bloquinho, ele vai te ajudar Independente da altura, ó Ele pode ficar até 30 centímetros Ah, esse é o meu máximo, beleza? Vou conseguir fazer outros exercícios aqui Vou conseguir soltar mais a cabeça Nossa, melhorei, ó Já passei Desce ele um pouquinho Ele vai te dar esse apoio melhor aqui Porque é desconfortável, né? Tem alguns movimentos que a gente faz Se a gente não tá 100% com a mão no chão ainda A gente fica desconfortável E acaba não fazendo Não tendo tanto equilíbrio Então também é um jeito bem legal De deixar De iniciantes, né? Que estão Querendo ganhar uma mobilidade maior De eles conseguirem ter mais acesso a isso Pra várias coisas, né, gente? Pra vários outros movimentos Então É o Be Brave No sentido de você ser corajoso Porque pra fazer banquinho Não é qualquer um que tem coragem E da mesma forma Pra quem é iniciante Tem que ter coragem pra começar Tem que ter coragem pra sentir dificuldade E Bloquinho Be Brave É isso aí Duas cores também Todos esses de EVA Eles são feitos de EVA, né? Todos eles Todos eles Têm essa camada Que evita Queimar o pezinho É... Eu esqueci o que eu ia falar Eles têm a marquinha do Jibalu Ah, e eles são Vermelho e cinza Eu esqueci de fazer um negócio Pra vocês Com o tapete do Me Conf É... Porque a ideia É como vocês A maioria Como eu disse, né? Como a maioria Alonga em casa E aqui em casa Eu percebo Ainda mais que eu vou mudar Pra um apartamento minúsculo A gente não tem muito espaço Ou mesmo que tenha espaço Ah, mãe não gosta Ou ah Tem que guardar Tem que ficar organizadinho, né? A gente enrola o tapete E vocês recebem na casa de vocês, tá? Ele vai chegar assim Enroladinho, ó E vocês vão ter a alça Coloca a alça nele Aqui Pronto Colocou, ó Olha o espaço que ele vai ocupar Né? Ele tem um metro e tralala Ele vira um bolinho Isso aqui é o máximo que ele vai ocupar Você guarda no seu armário Dá pra levar até pra acampar, cara Dependendo se não tiver Aqueles colchões, sabe? De acampamento Ainda é melhor que de vir na grava Isso aqui Você não vai sentir a grava, não Ó Tá belezinha E não é pesado Tudo além de ser prático Além de ser prático E não ocupar muito espaço Eles são super Eles são super Da família mesmo Eles são uma família Maravilhosa Eu amo muito Todos, tá? Tanto o cinza quanto o vermelho Vamos para o tatame Ah não Antes do tatame Deixa eu já mostrar pra vocês aqui Esses outros itens aqui Vão ficar por último Temos a almofadinha Be cozy Cozy é tipo conforto Mas é mais no Sinta-se abraçado, sabe? A gente tem duas estampas Sou de danças E o foco forçador flex Que são também estampas Que eu tenho camisetas Vendendo no site É... Pra fazer uma cambalhota Nossa, meu ombro é muito pontudo Não consigo Dói muito Põe ela no chão Ela vai te auxiliar Ah, pra fazer Mesma... Alguma coisa que eu queira fazer De joelho no chão Eu não tenho tapete Pode apoiar o seu joelho nela Ah, eu quero fazer uma cadeirinha mesmo Enorme, alta É... Dá pra colocar ele E aí você apoia Porque essa parte aqui é muito ruim Quando a gente tenta colocar numa quina Ah, eu tô fazendo balencada Nossa Ah, eu tô com dor na lombar Ai, o escorpião tem um medo É perfeito pro escorpião Ela é o tamanho certo pro escorpião É mais pra, assim A gente ter esse conforto mais versátil Porque o tapete Ele dá o conforto todo Pra extensões Como eu falei, né? A almofada é pra qualquer tipo de desconforto Que você sinta Qualquer parte do corpo Que você possa recorrer A uma almofadinha pequenininha Tem travesseiro Tem almofada grande Mas o tamanho dela É especial Pra atender esse tipo de coisa Esses tipos de Partos do nosso corpo Que são menores E precisam, às vezes, de atenção também Tatames Os tatames São os tatames Be safe Fiquem em segurança Fiquem seguros Por quê? Como eu mostrei pra vocês O tapete Ele já é grosso, né? Comparando com tapetes O tatame Ele é extremamente grosso Pra que que ele serve? Ele serve para Acrobáticos Reversão Inversão Ponte Estrelinha Bolinha Minhoquinha Todas essas coisas que a gente pode bater No chão E machucar É uma forma de ajudar a perder o medo E é uma forma de dar mais segurança mesmo Porque pode acontecer da gente cair de mau jeito Machucar Ficar com a hematoma Enfim E isso aqui, nossa senhora Se no tapete eu já não sinto o chão Você imagine Tô afastando aqui pra eu colocar no chão pra vocês E uma outra coisa também Que é muito boa de treinar aqui São os saltos Que eu sei que muitos de vocês treinam só em casa Esse chão é péssimo pra saltar Faz mal pro joelho Faz mal pra nossa estrutura O ideal é um piso flutuante Um tablado de madeira Que não fica direto no chão Como a gente não tem isso E muitas vezes tem academia que não tem essa condição também Porque é um chão muito caro É uma oportunidade aqui da gente fazer saltos Tendo esse amortecimento Deixa eu chegar perto antes de eu montar aqui Ó Ele é muito grosso Ele tem Três Acho que três centímetros Se não me engano eu não vou falar coisa errada Mas ele é tipo Um tatame olímpico De espessura olímpica Tá? Ele é muito grande Muito grosso É bastante O tatame é um pouquinho mais Que o dobro do tapete É muito grosso mesmo Então assim Vocês não vão sentir De forma alguma O chão O que eu falo do pulo É isso aqui ó Posso pular o dia inteiro aqui Que eu não vou sentir nada E aí o que que acontece Ele vem também Pensando na praticidade São quatro peças Desse tamanho Então Você vai receber na sua casa E você vai poder guardar ele Da forma que ele chegou São quatro quadrados aqui ó E você guarda isso aqui ó Esse é o espaço Que você vai ter que ter na sua casa Pra guardar É muito prático Porque geralmente Tatames São quadrados muito grandes né E as vezes a gente acha o jogo muito grande A gente não acha um quadrado só Qual que é a vantagem? Além dele ser super grosso Ter também essa película né Que evita queimar Ele tem duas cores Então ou é vermelho e preto Do outro lado Podendo usar as duas cores ou não Ou ele é cinza E preto Eu adoro essa parte De ter duas cores Porque eu sou muito indecisa E aí o que que acontece Se a gente Montar ele inteiro Ele vai fazer um quadrado Aqui ó Deixa eu tirar aqui Essa setinha é maior Ela indica ó A direção Então na hora que você for Colocar ele É só você seguir As bordas E a setinha Que aí todos eles vão estar Com a setinha apontando Pro mesmo lado Isso é bem legal Fiz aqui o meu querido quadrado Com o jubaloni também E aí é o espaço Que eu vou ter pra fazer Como eu falei pra vocês Dá pra fazer Um escorpião Dá pra fazer a ponte Dá pra fazer A estrelinha Dá pra fazer Aí uma outra coisa Que eu solucionei Que teve um Um cliente Que falou assim Ah eu sou muito alto E eu queria treinar Acrobático Mas eu tava querendo Treinar Em sequência E aí o que que dá pra você fazer Você pode remover A bordinha A bordinha é sua Ela vai pra mim E aí ao invés de você Ficar com um quadrado De um por um Você vai conseguir Ficar com Dois metros Na verdade Fiz dois de um lado Dois do outro Aí dessa forma Eu continuo tendo O meu tatame É um jogo só Um kit só Que eu consigo ter Muito mais espaço Pra eu avançar Aqui na minha Acrobacília Dá pra eu ir indo E dá pra ir voltando 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 Dá É um espaço maior Ele não fica Tão Apertado Dá suficiente Pra treinar Mais de um Isso é o caso De quem quer tentar Reversão Estrelinha Dá assim pra fazer É por isso que eu falo Que ele é bem prático Dá pra você Adaptar bastante coisa Dá pra você usar Um quadrado só Ah eu quero fazer O banquinho Por exemplo Com um bloquinho E eu tenho um tatame Põe o tatame De um lado Pra pôr o seu joelho Pra amortecer E usa o bloquinho Do outro Porque o bloquinho A gente força muito O joelho no chão Sempre dói Pode pôr o seu tapete De balu claro Me conf Ou você põe o tatame Ou você põe a almofadinha Vai do que você tiver aí Então tatames Be safe Fique seguro Para você treinar Os seus acrobáticos E os seus saltos E aí gente Deixa eu aproveitar Aqui a próxima parte Que é a seguinte Você tem Você ganha Essa sacolinha aqui Independente do que você comprar Se você comprar Uma sapatilha Uma calça Que eu já vou chegar Nessa parte Você leva uma sacolinha Você pega o bloquinho Tem uma sacolinha Do tamanho do bloquinho E o tatame O tapete Ele já tem a alça Pra você guardar Pra você guardar O tatame Pra guardar o tatame Você recebe Uma sacolinha dessa Deste tamanho Que eu não peguei Pra vocês Então Quando você receber Você já vai ter Os quatro O joguinho Dentro da sacola Você vai ter Uma sacola Só pra isso As quatro peças Vão ficar juntas Dentro dessa sacolinha Tamanho Esse Entendeu? Então É uma outra coisa Também Um brinde Que a gente dá Dentro do produto Que já ajuda Vocês a guardarem E manterem sempre organizadas Sem falar Que ela é De TNT Dá pra você Aproveitar Pra outras coisas E beleza Essa é a família Beyond Apresentada Espero que vocês tenham gostado Aí o que a gente tem aqui ainda A garrafinha Que eu não vou abrir pra vocês Porque eu tô tão bonitinha Acho que eu vou fazer Coisa errada aqui Ela É super Boa Ela tem a Estampa do Foco Force Door Flex Que eu mostrei Da almofada Como tem também Camiseta Ela é super prática Você abre aqui O A tampa Bebe Normal De alumínio E ela é super boa Super gostosinha E ela é geladinha Ela não tem Ela não é térmica Mas ela deixa a temperatura Bem boa da água Eu não sinto a água Esquentar muito rápido Com ela Sabe? E ela é bem legal Ela não faz parte Da família Beyond Mas ela é uma queridinha Também pro treino Porque a gente tem que se hidratar Muito importante Com a sacolinha A gente envia isso aqui Deixa eu chegar perto Na verdade é assim A tagzinha da loja é essa Toca aqui, cara Jubaloo Store Com Uma mensagem aqui atrás E Essa aqui ainda tá indo Que ela é especial Dos primeiros clientes Tem o número X De primeiros clientes Que eu separei Pra receber Essa especial Essa especial Ela vem Com o nome da pessoa Escrito por mim E autografado Pra quem é jujube de verdade A gente quer um autógrafo aí É uma oportunidade Tá? Isso vem na sua embalajinha também E aproveitando que estamos aqui Não é mesmo Apresentando os produtos Vou mostrar pra vocês Num corte que eu vou fazer lá dentro Eu também revendo Capézio Sapatilha Meia calça De todas as cores De todas as cores e tamanhos Só que aí É por encomenda Mas a gente faz Tem alguns produtos Em promoção Na Capézio Calça Corsário Bermuda masculina Bolsa Tem várias coisas Tudo lá no site Não é difícil de achar E se é uma coisa Que você quer Entra em contato Que a gente faz Por encomenda Qualquer artigo Assim de danças Tendo na Capézio A gente encomenda E o que tá pra sair Como eu falei pra vocês São os lançamentos de Natal E eu tenho um deles ali já Que eu vou pegar Pra mostrar pra vocês Esse ano A gente começou a loja Tem tipo dois meses E já vai ter lançamento Coleção especial Limitada de Natal Sim senhor Eu vou mostrar pra vocês Essa que já tá aqui Que já está divulgada No Instagram E tem mais duas Pra chegar Ainda esse mês Óbvio que a gente vai lançar Tudo E vai Eles vão estar Na Black Friday também Que aí vocês conseguem Comprar os itens De alongamento De flexibilidade E vocês conseguem também Já garantir o presente De Natal De alguém Da filha Da amiga Da colega Do primo Do namorado Enfim É Vou mostrar pra vocês Aquela ali E vai ter kit Tá Dos três itens de Natal Quem quiser Dois itens Um só Enfim Tem várias coisas legais Que a gente tá pensando Pra vocês Olhando assim Não parece nada O negócio Será né Ó Caneca Canequinha Com glitz Pretzinha Agora espero Que vocês vão ver A mágica acontecer Sim É uma caneca mágica O que será Que vai aparecer aqui Meu Deus Coloca nos comentários Enquanto eu enrolo O que vai aparecer Aqui nessa caneca Tem que ser Uma água quente Tipo um cachorro Cachorro quente Não né gente Chocolate quente Café E ela vai fazer Uma mágica aqui O que será Que vai aparecer Amantes de balé Comentem aqui embaixo O que será Que vai aparecer Bora Vamos lá Minha gente É pra morrer de amor Ó Quem conhece Uma noite de natal clássica Com a fada açucarada Clara e o seu quebra nozes É pra morrer de amor E com esse glitter Fica um charme Gente Só que assim Temos também Sem glitter Quem preferir Ela brilhosinha A de glitter É fosca A imagem fica fosca Temos também Sem glitter Que a imagem Fica brilhosa Fala Fala se dá pra resistir Minha gente Mostra pro pai Aí fala Pai te vira Que eu quero de natal Pronto Pessoas Esse desenho Esse desenho Você não acha Na internet Isso aqui é Jubaloo em parceria Com Archpedros Sigam ela lá Fiquem de olho Tá bom Nas novidades Além disso aqui Tem mais dois produtos Pra lançarem de natal Eu espero muito Que vocês tenham gostado De conhecer um pouquinho mais Sobre esses produtinhos Da Jubaloo Além das camisetas Que eu mostrei pra vocês Temos várias estampas legais Tem estampa de jujuba Tem estampa mais basiquinha Tem de foco Força do reflex Sou de dança Cinco anos Tarará Elas são bem confortáveis Pra treinar E tem mais coisas Pra chegar sempre Eu espero muito Que vocês tenham gostado Deixa aqui embaixo Qual que é o favorito De vocês Até agora Não vale a caneca E corram lá no site A caneca ainda não está disponível No site É pré-lançamento Pelos próximos dias Já vai estar lá Mas pra vocês saberem Tem que acompanhar As redes sociais Tá bom Que a gente vai anunciando sempre E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Gostado Deixem bastante like Se inscrevam no canal Fiquem de olho Semana que vem Tem vídeo diferente Com anúncio bem diferente Que talvez vocês não façam ideia E a gente se vê Tá bom Beijo Joga pra cima